Eu quero ver você fazer o movimento Simplesmente vai O bombom batendo, 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 batendo L.C. Leletra e o G.G. que tá de som L.C. Leletra e o G.G. que tá de som Se apreciarem as moças, que esse é o novo movimento E a paixão não vai a você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você, que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso